And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz Estou aqui para continuar nossa série de Sunset Overdrive Bora lá Ai caraca, já comecei me ferrando aqui, mano Temos que pegaram aí as chaves do guindaste Com algum OD, eu acho É com esse grandão aqui, mano Se o operador de guindaste se transformou em OD, ele deve estar em algum lugar no parque Vamos ver, tenho com certeza que é com esse grandão Ai caraca Esse grandão também, velho, é apelão ao extremo Pior que tem aquele outro cara aqui Ai Fora, mano Pior que tem outro bicho lá que atira aquela parada de gelo Tá ali em cima ainda Tô ficando movimentando muito aqui, se não tô lascado, velho Vou ter que matar um dos dois, ou os dois, né, de preferência Acabando minha munição Ai Tá, vou trocar de arma Vamos ver Sai fora, mano Vai indo pro saco já, mano Não falta muito não Nossa, pior que tem uns caras aqui também, ó Nossa, mano, mas que galera que tem atrás de mim, velho O que eu fiz pra esse pessoal Vou pular aqui, subir aqui, ó Boa Mano, esse bicho Ele é muito bicheiro Tá indo pro saco, tá indo pro saco Ele tá se preocupando com outro cara ali Ai Ó Tem outro bicho aqui Vai fora Ô bicho Como vai ver a mulher Ah, não Ele tá indo pro saco já Esse já era Explode aí, mano Beleza Explodiu Ô mulher Sai fora Tá Vamos pegar a chave aqui Ó o outro bicho aqui, mano Maldito Só que ele não morre tão fácil também Pegar a chave Peguei Beleza Bora lá então Voltar para o guindaste Velho Que bagulho louco, mano Muita gente atrás, velho Tinha aquele grandão Tinha um outro que Vamos ouvir aqui Você achou a chave? É, mas eu tenho uma coisa mais importante pra falar com você Ok O que você acha do céu? Vá pro régua Não sei porquê Mas ele me lembra a tartaruga que a minha turma tinha na quarta série Libertamos ela no oceano E depois descobrimos que ela era uma tartaruga de água doce Não conta essa história pro céu Tá, beleza Tenho que procurar vida, velho Vamos ver se eu acho Alguma parada de vida aqui Geralmente fica em cima desses prédios Mas eu não estou encontrando Bom Ó, tem mais cara aqui Eu não quero confusão, não Vai fora, mano Quero confusão com vocês Um vazado aqui Tem muito cara aqui, velho Às vezes vem cara Vem bicho Vem duas, três espécies de bicho, velho Às vezes é muito vazado, senhor Tem vida aqui, ó Boa No barco Boa Bom, vou nadando mesmo Planando aqui, na verdade Fazendo um... Ai, correndo na água Mas não deu muito certo Aí Vai, mano Boa Beleza Estamos bem próximos já Aquilo blindaste Vamos ver se agora Finalmente funciona essa parada Ó, exatamente aqui Tem um bicho lá Aquele bicho de De gelo Parece dele de gelo, né Mas, velho Vamos aqui Moveu o blindaste, velho Preciso mover pra onde Quando eu vou ter a chance De destruir coisas Com o blindaste de novo Espremer É, que da hora Puta Vai encher de bicho aqui Ah, vou matar eles Com o blindaste aqui, ó Que da hora, velho É melhor esmagar aqueles odeios Antes que se tornem pipocadores Espera aí Espera aí Boa Vamos esmagando Vamos esmagando Esse bicho aqui, velho Já era? Já era Pela quantidade de energética Que tem aqui no chão Até que estão vindo um pouco Boa E só mais um Ah, agora tá vindo uma galera Bom que eles não vêm aqui atrás de mim, né Olha só a quantidade já, velho Nossa, errei Ó, tá vindo e começando Vindo uns aqui, ó Fora, mano Eles não estão me dando dano ainda Mas, sei lá Boa Boa Agora acho que já era, hein Tem só mais esse Já era agora Boa Esse tacador, velho Para quieto Não, sai de fora, mano Aê Não foi nada difícil, até E mais bicho Caraca Agora eles estão se concentrando No guindaste mesmo Vou pegar esse tacador Boa Ah, não são todos Que vêm no guindaste, não Vou sentar nesse grandão aqui, velho Ó, minha vida tá zoada já, hein Não, não, não Vem explodir aqui não, maluco Nossa, tô perdendo muita vida, velho Ah, explodiu o guindaste Que porra, velho Pensei que eu não tava tomando tanto dano assim Mas tava Vamos lá de novo, mano Tá, tudo se preocupar com aqueles doados, né Aqueles lá que explodem E com os grandão, claro Beleza Esse daqui eu não teria nem que ficar matando, então Acho, né Boa Essa vida podia vir pra cá depois, né Nossa, os caras voando na câmera Tá, tem bastante vida aí Sai fora Aí, ó Esse tac zoa, mano Esses caras que explodem Sai fora, mano Sai fora Não, não Boa Sai Sai, 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 sai Boa Tá Já era Agora vem o tacador Vou dar um jeito nele aqui Beleza Se deixar essa parada do guindaste assim na frente dele Ele já morre Ó, tá vindo mais um Boa Agora tô melhor, velho Ó, tem mais um Beleza Ó, esse filha da mãe aqui fica explodindo Tá vindo vida pra cá agora, isso é bom O problema não é nem o tacador Não é aqueles bichos que explodem mesmo, velho Ó Eles tão vindo igual os loucos pra cima Beleza Sai, sai, sai Nossa Agora ferrou Esse jogo é muito apelão, velho Beleza Sai, sai, sai Vem aqui não Aí Tá, quebraram a parede A parede é que eu preciso quebrar E Agora sim abrimos um caminho ali, velho Vamos lá, então Estamos procurando aquele Como é o Billy Queen, né É exatamente ele que estamos procurando Tem gente aqui Tostou Tostou também Pegar a D.T. Harry Beleza Vamos lá Pegar o diário Eu encontrei um bilhete do Real Cream De duas semanas atrás O que diz aí? Tá escrito Salsichas estragaram Indo pra Rap Cat Encontrar Norton Cascas grossas seguindo Vou tentar despistá-los Vamos nos encontrar na Rap Cat E buscar mais pistas Eu sabia que o Norton tava envolvido Beleza A missão é com sucesso Você encontrou o diário Do líder da tropa Billy Crane Parece que Norton Está envolvido De alguma forma Norton Norton é aquele cara lá Aquele imperador É ele mesmo Acabando pelo Real Cream Nada bem Acho que é hora de desistir Ainda não Tô seguindo uma pista Ah? Eu achei um bilhete do Real Cream Ele disse que ia encontrar você no restaurante Rap Cat O que tá rolando aí, hein? Bom, pelo que me recordo Ele não apareceu Onde achou esse bilhete? Mentira, Norton O que você tá escondendo? Como usa? Um mestre da tropa nunca mente. Agora, se me der licença, tenho assuntos da tropa para cuidar. É, esse cara é uma picareta, velho. Esse cara, eu vi logo no começo, logo que nós vimos ele. Esse cara era um picareta, só pela atitude que ele estava tendo. Esses bichos aqui, eu não gosto nada nada desses bichos, velho. Ele atira umas paradas que me zoa. Estou atirando já, sai fora, velho. Vou vazar daqui. Não preciso ficar aqui não, velho. Nossa, quantidade de bicho. Peguei uma vida, pelo menos. Vazar daqui, velho, mano. Ficar aqui não. Tem lugar que tem muito, mas muito, bicho. Tem que ajudar alguém aqui. Quanto tempo eles vão ficar dando volta se eu ficar aqui assistindo? Vamos ajudar, vai. Pronto, mulher. Mulher ou homem, sei lá. Pronto, te ajudei já. Vai, meu. Não vai me dar dinheiro? Não vai me dar nada? Vamos embora então, vai. Bora, já salvamos a mulher lá. Ela não quer falar com a gente, então... Vamos embora. Aqui tem menos VODs, mas tem bastante, velho. Esse jogo, velho. Sei lá, que cidade era essa? Era na China. Não é possível, mano. Tem muita, 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 muita gente. VODs, cara. Tá, vamos pegar aqui uma... Uma linha. Chegamos mais rápido. Esses bichos que explodem. Não gosto nada deles também. Vamos voltar. Desseguir essa câmera rapidão. Beleza? Bora lá. Estamos chegando. Estamos bem próximos já. Exatamente ali, ó. Naquele bichinho ali. Tem alguns VODs aqui, mas pra cá... Tá de boa até, ó. Caraca, como eu subo aí? Aqui. Pera aí. Forquinha acabou de sair. Ela disse que sinais de fumaça na estação podem ser do Brew Cream. Mas vi um monte de casca-grossa indo atrás dela. Corre até lá. Espera aqui. Beleza. Encontre... Four Queen. Acho que é isso, né? É... Four Queen se dirigiu aos sinais de fumaça na estação de trem. Mas alguns casca-grossas foram atrás dela. Ajuda-a. Bora lá. Vamos ganhar 2.500 dinheiro, 4.000 energéticos e armadilha de cenor... Cenor? É... Cenor congelador. Bora lá então. Cadê? Ali, ó. Criar um jeito mais seguro de ir até ali. Tudo bem que não tem muito bicho aqui. Vamos por aqui, ó. Beleza. Eu tô tentando entrar em contato com a Four Queen, mas o telefone dela não funciona. Eu espero que ela seja bem. Ela deve ter desligado o telefone. Ou deve estar de saco cheio de mandar mensagem de texto. Pelo menos ela foi armada. Ela sempre tá preparada. Ela tinha um taco de béisbol e um livro sobre como fazer nós. Ela não te aperta. Um livro sobre como fazer nós. Eu tô ocupando a estação. Parece que uma legião inteira de casca grossa está ocupando esse lugar. Tá, vamos começar matando esses caras aqui então. Cadê? Onde tem mais? Eu gosto bastante dessa arma de ursinho. Até alguns inscritos falaram pra... Lá contra o Fizz e ter usado a JT Harry. Mas sei lá, acho que essa daqui é mais forte, mano. Não sei. Posso estar errado, é claro. Vamos subir aqui. Ué, tem um baú aqui, mano. Nunca vi esse baú. Ou já vi. Não. Ah, dinheiro. Beleza. Temos que ter vida. Tá, temos que descer, né? Vamos esperar eles chegarem aqui. Acho que é melhor, né, mano? Pegar um por um. A questão de uma abertura aqui tem, ó. Ah, não tem muito cara que tá aqui, não. Mudar de arma. Ai, caraca. Boa. Tem mais gente. Bora. Tem mais, tem mais, tem mais. Ali em cima. Onde tá? Aqui, ó. Ai, caraca. Que isso, mano? O cara tinha uma bazuca. Oi, eu tô presumindo que é você aí embaixo. Sou, mano. Sou eu, sendo eu. Bom, continue fazendo o que você tá fazendo. Você é uma distração muito burba. Os cascas estão saindo da plataforma. Essa é a minha chance de resgatar Bril Cream. Dá pra ver ele? Não. Mas o sinal de SOS está vindo do trem na plataforma. Sou eu, sendo eu, é ótimo, né, velho? Eu tô quase na plataforma. Vê se tu não faz merda. Esse é meu trabalho. Beleza. Vou acabar com a tua raça. Chega aí, então. Quer uma briga? Pode vir. Boa. Será que não tá tão complicado aqui? Eu não vi nada dela depois disso. Eu acho que ela tá morta. O quê? Pelo menos eu não vi... Odeza aqui. Mas eu não vou saber até chegar na plataforma. Então vai lá, rápido! Toma! Peraí, eu mato essa galera aqui antes. Só com só dois, eu acho. Ai, caraca. Nossa, eu tomei muito dano agora, mano. Eu vou morrer. Eu vou descer pegar vida, velho. Eu vi vida por aqui. Onde que eu vi vida? Ai, caraca, mano. Estou de vida urgentemente, mano. Urgente. Tá, eu sei que tem vida ali em cima. Vou lá pegar. Caraca, velho. Deixa eu subir aqui, ó. Ali, ó. Aqui tem vida, mano. Tomei só uma, velho. Quase morro. Boa. Peguei vida. Aproveitei pra pegar munição também. Vamos voltar lá, velho. Ó, esse puto que tá jogando essas paradas aqui. Ele tem mais vida. Vou trocar de arma. Essa porra explode, velho. Eu vou pegar esse daqui que é fraquinho. Cadê o cara que tá atirando essas porra, mano? Aqui ele. Boa. Já era. Vou dar de arma de novo. Dirty Harry. Temos que vir aonde? Vamos subindo. Vamos subindo. Vamos subindo. E... Aqui. Pô, exatamente aqui, velho. Vamos lá. Ela deve tá aqui. Nossa, tem uma galera aqui. Bota ela no trem. Não machuca ela. Ele quer ela viva. Não machuca ela. Não machuca ela. É uma armadilha? É isso? É. Propulsores. Equiparam o trem com propulsores. Alguma notícia? Muitas notícias. BrewCrim não tá aqui. Borkin tá preso num trem de fulianato com uma gangue de castrofes. E eu tô fazendo plight. Eu tô subindo atrás dela. Pulando fogo e acusou velgado sem mim. Tá bom. Ai, caraca. Aí, agora, ferrou. Porra, mano. Acabou a linha do trem. Tá, voltou a linha do trem aqui, ó. Ué, mas como o trem passou? Eu posso perder esse trem de vista. Vou dar um jump aqui. Caraca, para de tirar essas porra, mano. É, é. Eu tô colando com o teu rabo. Hum, esses propulsores não parecem ser seguros. Algumas balanças neles podem criar um belo show de fogo já de vista. Nossa, quanto bicho. Vai fora, mano. Ai, caraca. Mano. Complicado, velho. Ah, tá. Eu preciso atirar. Tô viajando. É. Vem no cu do propulsor. Eu não atirei antes, velho. Como tô vivo. Eu deixei passar uma vida também. Até mais, otário. Tá parando, eu acho, hein? Ou não? Ai, caraca. Nossa. Correto! Estou de vida, velho. Do own. Na verdade, eu não sei. Talvez você queira verificar os destroços. Estou de vida. Urgente, mano. Não é vida isso. Ah, preciso atirar na parada ainda. Ai, caiu. Droga. Vamos, vamos, vamos. Bora procurar outra volta. É, vem no alto. Acertei, acertei. Sobe, sobe. Aí, peguei vida. Boa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou atirar mais. Tocar de arma, peraí. Beleza. Pode ter que ficar mudando de lado. Acelerando. Dando impulso. Tem uns bichos aqui do lado. Nossa, tem uns bichos atirando em mim. Peguei munição, pelo menos. Não dá pra detirar o que tava melhor. Nossa. Caraca. Mano, eu caí bem em cima da bomba. Tá, mas já descemos aqui. Colocou um desce na linha ali, mano. Que sacanagem. O que aconteceu? Ah, o trem foi embora? Não. Estourou a pista? Não sei, velho. Tá, falhou. Beleza, bora lá de novo, então. Vou pegar a de T-Harry. Acho que eu tô com ela, tô. Beleza. Beleza. Vai, mano. Correto. Aposto que você tem alguma coisa a ver com isso. Correto. Presumo que a Forkin está em outro bagão? Não. Na verdade, eu não sei. Talvez você queira verificar os destroços. Boa. Acabou a munição. Que bom. Pegar mais munição, velho. Vou ver se eu arrumo munição aqui. Aqui tinha munição, hein, velho. Não deu pra pegar e conseguir. Ai, que droga. Não vai dar. Boa. Não, trocar. Trocar de arma. Vamos, vamos. Aê, deu certo. Precisa atirar mais. Boa. Boa. Agora deu certo. Agora parou. Nossa, ela parou bem perto desses bichos aqui, né? Caralho, a mina é zica, hein, mano? Voz do além. Não vamos complicar as coisas criando buracos na forma em que vamos contar a história, tá bom? Ah, então ok. Vou voltar pra base e sumir magicamente quando você estiver no controle. Tá limpo. Nem é nada estranho. Beleza, tá aí então. Missão com sucesso. Não mexer com Forkin. Além disso, o líder Billy Crane está em um caminhão de lixo em algum...